Gente, vamos ler todo o Stitch hoje. Será que vai dar pra ver? Aqui, ó. E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos. E sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal. Viu? O vídeo de hoje é uma adaptação da tag 50%, que geralmente todos os booktubers fazem no meio do ano, justamente pra gente falar de todas as nossas leituras boas e ruins do primeiro semestre. Como eu li muita coisa boa, graças a Deus, ia ficar muita coisa pra eu falar nas coisas boas e poucas pra eu falar nas coisas ruins. E eu também não queria responder a tag de novo porque eu já fiz isso nos anos anteriores. Então eu resolvi escolher cinco dos melhores livros que eu li nesse primeiro semestre pra mostrar pra vocês aqui. O último, provavelmente, vocês já devem saber qual que é. E me deixem. Eu englobei às vezes uma série junta em um livro assim, tá bom? Gente, vocês fariam a mesma coisa. Eu sei que fariam. Claro que antes de começar o vídeo você já deixa o seu like, tá bom? Pra me ajudar bastante. Compartilha esse vídeo com os amigos porque isso vai ser muito, 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 muito bom pra mim. E eu vou me fazer uma pergunta muito importante pra vocês. Vocês já se cadastraram? Você que já assistiu os vídeos anteriores aqui do canal, sabe do que eu tô falando, mas eu vou repetir pra quem ainda não sabe. Ultimamente eu tô usando a cuponomia pra poder fazer as minhas compras de livros na internet. E isso tem me ajudado muito porque o quê? O site da cuponomia tem mais de duas mil lojas com cupom de desconto e cashback pra gente aproveitar. Ou seja, tem cupom pra todas as lojas de livro possíveis que vocês conhecem. Tem pra Amazon, inclusive. Então já aproveita, faz o seu cadastro na cuponomia, que o link tá aqui embaixo na descrição, tá bom? Inclusive se você usar o meu link, você já ganha cinco reais de cashback na sua conta, no seu saldo. Olha que vantagem, gente. Eu sei, gente. Eu trago vantagens pros meus seguidores, sabe? Vocês tem que entender isso. E já vai dando uma olhada nos cupons de desconto que inclusive você pode usar no Prime Day também, tá? Que tá chegando. A forma de aplicar o cupom de desconto é super intuitiva e tem as regrinhas do cupom, onde vocês podem ver tudo certinho, como é que ele funciona e onde você tem que aplicar. Pra fazer o cadastro é super simples também. Clica no link na descrição e aí você vai cair na página da cuponomia. Lá você clica em saldo e já vai aparecer pra você se cadastrar na loja. Inclusive dá pra você fazer igual eu, que se cadastra pelo e-mail do Gmail, sabe? Porque pra mim eu acho muito mais fácil. Só clica lá e se cadastra. O cashback é uma porcentagem da sua compra de volta em dinheiro no seu saldo lá no site da cuponomia. Tá, Mariana, mas o que que eu vou fazer com esse cashback, menina? Vai ficar lá no meu saldo, eu não vou fazer nada. Óbvio que não. Esse cashback você pode resgatar pra sua conta bancária. Não é brincadeira, gente. Juro. Quando você completa o valor mínimo de 20 reais no seu saldo, você pode resgatar esse valor pra sua conta bancária pra você poder usar da forma que você quiser. Inclusive, o mais legal também é que se você não achar algum cupom de desconto que você queira usar, você pode também entrar na página da loja e ativar o cashback que vai te levar direto pro site da loja onde você vai poder fazer a sua compra normalmente e ganhar o cashback por essa compra da mesma forma. Depois não digam que eu não avisei, tá bom? Então se cadastra aqui no link e seja feliz. Bom, vamos lá. Vamos falar dos livros que eu tenho pra falar hoje. Alguns deles não estão comigo porque eu emprestei. Sim, eu sou essa pessoa que empresta livros, principalmente pras pessoas que eu gosto. Eu não empresto muito pra pessoas aleatórias, tá? Por exemplo, esse primeiro livro que eu vou falar, ele tá com a Maria que grava vídeos aqui comigo no canal, que é a minha prima de óculos. Provavelmente vocês conhecem. Que brusinha é essa, Mariana? Ah, muda o sentido que eu tenho. Tá brusinha de velhinha? Não é de velhinha. Ele tá com ela porque ela foi pra cidade do namorado dela e ela quis ler esse e o Sete Maris de Evelyn Hugo. Então o primeiro livro que eu vou falar é Daisy Jones and the Six que eu li esse ano, inclusive justamente por conta da série. Mas tipo, eu acho que foi uma das melhores coisas que eu fiz ler antes da série pra conhecer a história. E assim, eu deveria ter lido antes porque é muito bom. Eu nem precisava falar desse vídeo, na verdade porque claramente ele se tornou um dos favoritos de todo mundo depois que a série saiu. Todo mundo foi conhecer o livro e tudo mais. Mas eu vou falar mesmo assim porque foi um achado na minha vida esse ano. Esse livro, ele conta a história de uma banda dos anos 70 que, assim, ele é basicamente um documentário esse livro. É uma banda fictícia, então obviamente ela não existe, tá? Mas ela foi inspirada em várias bandas que estavam surgindo na época dos anos 70 e inclusive o contexto histórico desse livro é muito forte e lembra muito essa época dos anos 70 das bandas e tudo mais. É uma banda de rock e eu sinto que é um pouco indie também assim, sei lá. É rock, mas é um rock mais leve. E o livro, na verdade, ele não se passa em 1979, 80 e tal. Ele se passa, na verdade, anos depois porque a gente tem diversos depoimentos dos personagens contando sobre como que foi aquela época. Um pouco antes da banda se formar, né? Quando cada um seguia a sua própria carreira até a banda se formar, se conhecer e tudo mais. Alguns anos de sucesso até o momento da sua ruptura e contando, inclusive, os bastidores, né? As coisas que provavelmente aconteceram pra que essa banda acabasse. Nela, a gente conhece os The Six que são a banda principal ali, né? Que tem o Billy como protagonista a voz da banda. Aí tem o irmão dele, o Graham a Karen, que é a tecladista tem também o Ed que ele é baixista ou a segunda guitarra, basicamente. E a gente tem mais um personagem que é o Pitch que ele toca... Não, a gente tem o Warren que toca a bateria e o Pitch que toca o baixo. Lá na série que foi adaptada pra Amazon Prime a gente não tem esse sexto integrante da banda The Six, tá? A gente só tem cinco. O que eu acho que foi um erro da série mas aí você pode assistir os meus vídeos onde eu coloco as diferenças e as semelhanças entre os livros... Entre o livro e a série Daisy Jones and The Six, tá? Eu vou deixar no card aqui em cima e também na descrição pra vocês. Eu coloco todas, todas, todas. Bom, e aí a gente também conhece a Daisy Jones, né? No meio de tudo isso. Toda a família dela toda a estrutura familiar dela e como que ela se adaptava ali naquele mundo do rock. Enfim, aí a gente vai descobrindo tipo, todos os por trás da banda que nunca foram falados até então. E o plot de tudo isso tá lá no final, obviamente. Ai, gente, eu acho o livro muito bom porque tipo assim ele foi escrito sem rivalidade feminina o que eu acho que é uma coisa muito legal. Eles não conseguiram passar tanto isso na série, sabe? Tipo, a série ainda teve algumas coisas alguns pontos de rivalidade feminina mas a série ficou incrível também, tá? Sendo bem sincera ficou muito linda muitos pontos, assim. Mas eu ainda prefiro o livro porque eu acho que mostra um pouco mais da essência e eles modificaram algumas coisas na série que eu acho que deixaram um pouco a desejar, sabe? Inclusive personalidade dos personagens, enfim. E é bom vocês entenderem também que o livro é bem diferente da série. Então, se você já assistiu a série leia o livro porque eu acho que vale muito a pena você conhecer. Assim como todo livro ele divide muito opiniões então eu já vi gente também que não gostou muito da estrutura do livro que não gostou achou ele meio devagar e tal mas eu acho ele muito gostoso de ler até porque ele funciona assim não é, tipo assim não tem muitas descrições é o nome do personagem e aí a fala dele então tipo, Billy dois pontos o que ele falou aí Daisy dois pontos o que ela falou é sempre assim porque justamente é a partir dos depoimentos deles que a gente vai construindo a história do que aconteceu eu gosto muito disso de verdade e uma coisa que eu acho que vale muito a pena ressaltar pra vocês é que pra série eles fizeram o álbum Aurora que é o álbum mais famoso da banda The Six então todos os atores e atrizes que fizeram parte da banda ali a Daisy Jones inclusive eles cantam e eles tocam essas músicas então essa playlist tá disponível no Spotify juro é uma playlist muito, muito, muito boa eles conseguiram trazer várias as essências assim das músicas deles e eu acho que vale muito a pena você ouvir pra conhecer eu vou deixar a playlist aqui na descrição também pra vocês conhecerem lembrando que todos os livros que eu falar nesse vídeo aqui estão disponíveis aqui no link na descrição direto pra Amazon pra vocês adquirirem esses livros, tá inclusive já aproveita pra salvar os preços pra salvar os links pra você comprar tudo no Prime Day que vai ser no dia 11 e 12 de julho, tá aproveita porque eu sei que os preços vão estar incríveis inclusive vou aproveitar pra comprar meu Kindle nesse momento também o próximo livro que me surpreendeu muito nesse ano de 2023 no primeiro semestre obviamente foi Flores Feitas de Espinhos que eu recebi da editora Roco e é da autora Gina Shen esse livro eu juro que eu não tava dando nada pra ele inclusive eu recebi algumas mensagens eu recebo algumas mensagens de pessoas falando que não gostaram muito do livro acharam muito rápido que a história não se concretizou e tal e eu sempre costumo falar inclusive eu gosto de falar isso em todos os momentos que tá tudo bem também sabe tipo tem livros que eu não sei porque eu gosto sim, sinceramente que tipo assim realmente se você for pensar bem ele poderia ser muito melhor estruturado em alguns pontos eu acho que vai ter os próximos livros então assim pode ser que se estruture melhor nos próximos mas ele realmente me cativou de uma forma porque eu acho que eu não tava esperando nada do livro e aí de repente eu fui lendo e fui gostando e fui entendendo a história e tal então tipo ele meio que me cativou de algumas formas inclusive que eu acho que tem alguns pontos que não são nada clichê então eu acho que isso me fez gostar ainda mais dessa leitura sabe até porque ela também é muito rápida é uma leitura muito rápida esse livro aqui ele conta a história de uma vidente que mora na torre mais alta de um castelo e ela meio que começou a morar lá desde que ela era pequenininha porque quando ela era pequena ela teve uma visão de que o menino ia ser morto atropelado por uma carroça ali no lugarzinho onde ela morava e assim ela era meio que menina de rua porque os pais dela morreram muito cedo e ela tava meio que sozinha lá naquele ambiente e aí ela salvou a vida desse menino teve essa previsão conseguiu chegar até ele e salvou a vida desse menino foi justamente nesse momento que ela descobriu que esse menino era o príncipe do castelo ele era o príncipe daquele reino onde ela morava e aí como ela tinha essas previsões o pai do menino que era o rei ele resolveu trazer ela pro castelo pra que ela pudesse fazer previsões né pra eles ali que geralmente nesse reino que a gente conhece todos os reinos menores tem uma vidente né do reino do castelo e tudo mais que faz previsões pra elite e tudo mais enfim o que que foi acontecendo eles se gostavam muito quando eles eram crianças né eram muito amigos mas no momento em que ela foi começando a fazer as previsões em nome do rei eles foram se distanciando justamente porque ela começou a ser coagida pelo rei o rei pedia pra que ela fizesse previsões tipo certeiras sobre algumas situações do reino pra favorecer o rei pra que fosse mais fácil de manipular ali a população e o príncipe odiava isso principalmente por conta do que ela fazia que assim não era muito claro mas ele suspeitava do que ela fazia e também porque todas essas previsões eram relacionadas ao príncipe todas elas meio que falavam que o príncipe ia encontrar o amor da vida dele tipo até o final do verão e tudo mais então ele se sentia um pouco invadido por conta disso pois bem as coisas começam a mudar justamente quando tem uma maldição ali em cima do reino que diz que todas as coisas ruins do reino vão parar de acontecer a partir do momento em que o príncipe encontrar o amor verdadeiro que era tipo assim o reino tava passando por algumas dificuldades de colheita e algumas invasões também da floresta um monte de coisa assim que a partir do momento que ele encontrasse o amor verdadeiro aquilo ia parar as coisas começam as coisas começam a ficar sérias quando a Vidente a Violet ela tem um sonho com umas guias espirituais que ela tem e elas dizem no final desse sonho que pra tudo isso acabar ou ela ou o príncipe tem que morrer ou a Violet a Vidente ou o príncipe tem que morrer porque tipo quando ela salvou a vida do príncipe ela meio que fez uma dívida com os guias porque a morte dele já tava certa sabe enfim é um livro bem legal depois acaba acontecendo um casamento arranjado ali com outro reino e a gente vai descobrindo coisas por trás de tudo isso e uma magia muito mais ancestral e tudo mais então assim é um livro bem gostoso de ler eu espero o próximo pra poder falar um pouco melhor pra vocês depois eu fiquei pensando realmente que se tivesse um pouquinho mais de complexidade no universo não na história mas no universo acho que seria ainda mais legal de ler como eu disse pra vocês ele dividiu muitas opiniões mas mesmo assim eu gosto bastante do livro e eu acho que vale a pena dar uma chance pra conhecer e tal minha água nova é da Disney bebam água vocês sabiam que eu não tomo refrigerante? eu não gosto desde pequena tomei uma vez quando eu era pequena coca cola ou guaraná não lembro e não gostei do gás do gás e aí eu não tomo só tomo água e suco às vezes mas só tomo água mesmo bom o próximo livro que me surpreendeu muito inclusive eu falei em um vídeo de lidos de maio se eu não me engano vou deixar no card aqui embaixo o card aqui em cima e descrição pra vocês o vídeo foi todas as garotas que eu fui esse livro com uma capa linda gente eu amo essa capa eu acho ela muito linda olha isso eu acho que ela combina muito com a vibe e eu ganhei uma página igualzinho inclusive muito lindo e acho que foi o livro mais diferentão que eu já li na minha vida ele tem uma história muito diferente de todas que eu já li ela é dividida tem várias partes entre o presente o passado quando ela era pequenininha e um passado no meio que é quando ela era adolescente a gente conhece a Nora que é uma menina de uns 18 anos se me engano um pouquinho mais talvez 17 não 16 sei lá é uma adolescente que a gente conhece o nome dela é Nora e o começo da história é super simples a gente vê ela com mais dois amigos entrando em um banco pra poder depositar uma grana que eles tinham feito no dia anterior e tudo mais em uma festa beneficente enfim só que o que acontece é que esse banco é invadido por dois assaltantes e eles fazem todo mundo ali de refém e a primeira coisa que a Nora pensa é em mandar uma mensagem pra irmã dela que é a palavra de aviso né delas que é azeitona e aí essa palavra de aviso basicamente faz com que a irmã dela saia correndo né e vem até o banco pra tentar servir ali tipo ela vai conversando com os bandidos pra servir de troca né pra conseguir tirar todo mundo lá de dentro e aí você já começa a perceber meu Deus mas tipo quem são essas pessoas que tem todo esse feeling pra tratar com assaltante sem ser policial e tudo mais aí a gente começa a descobrir a verdade da vida da Nora e da irmã dela por trás de tudo e a Nora ela mora com a irmã atualmente mas quando ela era pequena ela morava com a mãe que era uma incrível golpista ela basicamente achava homens muito ricos pra dar o golpe neles e conseguir todo o dinheiro e ir embora só que conforme a gente vai descobrindo cada golpe que ela deu e cada menina que a Nora teve que ser né tipo uma foi a Ashley outra foi a Margaret tipo cada uma tinha cada uma tinha uma personalidade diferente justamente pra atrair cara pra esse golpe e a gente vai descobrindo que na verdade esse golpe era muito mais pesado pra Nora do que a gente imaginava que ele era desde o início então é um livro um pouco pesado assim nesses quesitos até porque embora seja uma coisa muito fictícia muito irreal de certa forma é uma coisa que claramente poderia ter acontecido nos dias de hoje então se torna um pouco mais realista e pesado as coisas que acontecem enfim a gente vai vendo esse contraste entre o passado da Nora e esses momentos em que ela vai tentando tirar cada pessoa de dentro do banco tentando enrolar inclusive os assaltantes pra que todos pudessem sair com vida lá de dentro eu acho que foi um livro que me surpreendeu muito porque quando eu li As Garotas Que Eu Fui o título assim me veio como se fosse um romance sabe como se fosse uma coisinha assim fofinha As Garotas Que Eu Fui com Cada Menino sei lá eu imaginei isso só que na verdade ele me surpreendeu muito em tratar de golpes e de assuntos muito mais pesados inclusive é muito legal porque no final do livro a gente tem os números que você precisa contatar caso você precise de algum tipo de ajuda que eu acho muito legal também e assim eu acho que foi um dos livros que mais me surpreendeu esse ano pra não dizer um dos melhores que eu já li é aquele tipo de leitura também que é muito fácil de ler então você começa você já lê 100 páginas num primeiro momento porque a narrativa é envolvente a leitura é fluida então é muito gostoso você descobrir descobrindo aquela história você quer saber o que vai acontecer logo em seguida sabe e é aquele tipo de livro que não tem nada de clichê então você vai lendo a história daí você vai falar tipo ah provavelmente vai acontecer isso não você não tem espaço pra isso a cada momento você só vai querer saber o que vai acontecer sem imaginar o que pode vir por aí e ainda por cima tipo é como se fosse um livro muito surpreendente tudo é possível sabe tudo é possível nesse livro enfim eu gostei muito mesmo eu acho que vale muito a pena a leitura o próximo é na verdade uma trilogia e vocês vão deixar eu botar uma trilogia aqui tá bom ninguém vai reclamar nos comentários inclusive comenta aí embaixo quais foram as suas melhores leituras do primeiro semestre que eu quero muito saber assim eu aproveito pra escolher alguma pra ler no segundo semestre também dicas a gente passa dicas aqui que é a trilogia manual de assassinato para boas garotas eu não vou falar assim que eu gostei dos três livros por inteiro porque eu tô lendo o terceiro no momento tipo eu sei que eu não vou acabar até esse vídeo então eu resolvi colocar a trilogia tá mas até agora eu tô gostando muito 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 do terceiro livro também pra quem não conhece esse livro inclusive vai virar série eu achei que era filme mas vai virar série pela BBC eu tô muito animada inclusive porque eu já falei 15 vezes isso mas eu vou falar de novo vai ter a Enid que faz a amiga da Vandinha né na série Vandinha que é a Emma Myers eu tô muito ansiosa pra ver ela fazendo essa série porque eu acho que ela combina perfeitamente com a personagem principal e basicamente todo mundo que vê esse título manual de assassinato para boas garotas acha que o livro vai ser fofinho né que ele vai ser tipo mais levinho e tudo mais mas gente do céu eu me surpreendi muito com a narrativa desse livro eu achei muito 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 genial mesmo até porque é uma trilogia de suspense e poucas vezes eu vi trilogias de suspense na minha vida inteira ele é um thriller policial né então basicamente a gente conhece a história da Pip que no primeiro livro ela vai fazer um projeto pra escola que dura o ano inteiro então ela precisa escolher um tema pra poder dissertar sobre esse tema e fazer toda a sua pesquisa e tudo mais você pode escolher qualquer tema né então por exemplo sei lá tem uma menina que escolheu formigas e aí ela tem que falar sobre biologicamente e tudo mais e a Pip ela escolheu um caso que aconteceu na cidade dela Little Kilton há cinco anos atrás que foi o desaparecimento da Andy Bell foi um caso que chocou muito a cidade inclusive porque teve várias coisas envolvidas e ela resolveu tratar desse assunto principalmente porque ela acha que o acusado do assassinato da Andy Bell o Sal Sain que era o namorado dela da época ela acredita que ele seja inocente por várias evidências bom quando esse caso aconteceu cinco anos atrás a Andy desapareceu numa sexta-feira e quando foi no sábado todos foram interrogados e tudo mais e o Sal tinha um álibi ele tava na casa dos amigos dele todos estavam juntos inclusive nesse momento e ele saiu depois de ter acontecido o desaparecimento dela então provavelmente não tinha como ela desaparecer mesmo só que o que aconteceu é que na segunda-feira os amigos dele ligaram pra polícia falando que na verdade eles tinham mentido o Sal pediu pra que eles mentissem sobre o álibi pra não dar tanto problema pra cima dele e tudo mais e aí ele começou a ser o principal suspeito desse caso na terça-feira o Sal foi encontrado morto com indícios de suicídio basicamente e algumas evidências como o sangue da Andy embaixo das unhas o celular da Andy também tava com ele então assim muitas coisas meio que se mostraram a favor da condenação do Sal porém a Andy conhecia o Sal e ela sabia que tipo assim ele era muito legal com ela sempre foi muito legal então ela acreditava na inocência dele até porque ela começou a fazer pesquisa e ela viu que muitas pessoas só falavam bem do Sal que ele era um amigo incrível um irmão incrível um filho incrível também então assim um aluno incrível então tipo muitas evidências só mostravam que ele era uma boa pessoa e que ele nunca poderia ter feito isso sabe ou se ele fez quais eram os motivos dele pra fazer isso e aí ela foi pesquisando muito mais sobre a vida da Andy Bell também foi descobrindo que ela não era tão legal assim quanto a gente imaginava tava muito envolvida com outros fatores sabe que vai mostrando ao longo do livro colocando mil pessoas como os acusados e tentando descobrir junto com a Pip quem que é quem e tudo mais e a coisa começa a ficar um pouco mais pesada quando ela começa a receber ameaças por conta dessa pesquisa então conforme ela vai chegando perto da resposta ela vai sendo ameaçada pra não continuar com tudo isso assim é muito 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 legal eu gostei bastante e assim o que eu mais tô gostando nessa trilogia é que o segundo livro tem conexão com o primeiro e o terceiro tem conexão com o segundo e com o primeiro então assim é como se ela tivesse pensado em toda a história desde o começo e o último livro faz totalmente o link com esse primeiro então assim sabe é tudo conectado é o que eu mais gosto porque pra ter um livro de thriller que dê errado é isso aqui né queria ressaltar também que você não que se você não tem muito hábito de leitura eu acho que esses livros são uma boa pra você começar a ler novamente até porque eu acho que ele instiga muito sabe então quem sabe seja uma boa leitura pra você que tá querendo começar a ler de novo o último livro eu não poderia botar outro que é Reino de Cinzas o último livro da série Trono de Vidro da Sarah James eu li e assim vou ser muito sincera com vocês tá eu amei esse livro eu terminei a série inteira né inclusive tô muito órfão nessa série tô postando várias fanarts lá no meu twitter inclusive gente me segue no twitter me siga no twitter por favor ó tá aqui na tá aqui embaixo me siga por lá porque eu tenho eu comento bastante coisa por lá eu falo bastante agora tô começando a postar mais fanarts e coisas de livros então me segue lá no twitter eu vou ser muito sincera com vocês quanto a esse livro eu esperava que eu ia sofrer muito mais do que eu sofri muito mais tipo todo mundo fala ai meu Deus você vai chorar muito não sei o que mas eu fiquei muito satisfeita com o final da série sabe tipo acho que todo mundo fala isso pra gente se assustar e falar meu Deus todo mundo vai morrer acabou tudo mas eu tipo assim teve pessoas que morreram obviamente porque é o final de uma série gente óbvio alguém vai morrer no final da série mas eu fiquei muito satisfeita com esse final gostei muito de tudo achei que fechou redondinho sabe achei que tudo começou a fazer sentido também tudo foi tendo o seu o seu fecho realmente fechado então eu acho que foi um final de série um dos melhores finais de série que eu já li na minha vida assim eu acho que tudo se encaixou de uma forma muito perfeita a série de Emez ela é muito boa em escrever série eu acho que assim Trono de Vidro foi a melhor série que ela escreveu e foi a primeira que ela escreveu inclusive porque eu acho que agora ela tá inventando muito eu gosto muito dela gosto ainda mas eu tô com medo das coisas que ela vai fazer nos próximos livros mas assim pra mim Trono de Vidro se tornou a melhor das séries porque eu acho que ela tem complexidade e uma profundidade muito maior do que a Cotar e Crescente City por enquanto entendeu então eu gostaria de ver coisas mais como o Trono de Vidro vindo da Sarah J.M.S a Cotar também tem uma profundidade maior mas por exemplo Crescente City que é a mais nova dela tem uma complexidade bem ferrada de universo porque é uma loucura com os tipos de seres que tem lá mas ao mesmo tempo eu não vejo uma profundidade tão grande quanto o Trono de Vidro eu queria que tivesse indo em uma profundidade um pouco maior mas enfim eu gosto bastante e eu finalmente vi a cena em que faz um crossover com a Cotar tem uma cena no Trono de Vidro de Reino de Cinzas que tem esse crossover que aparece meio que dá a entender que aparece o Rise and the Fade também então assim é muito, muito, muito muito legal e aí depois a gente descobre que tem essa cena em a Cotar também então assim muito bom em breve eu vou fazer vídeo de Trono de Vidro tá falando sobre toda a série sem spoilers para as pessoas que ainda não leram ah, e eu preciso lembrar vocês também que eu fiz o vlog de leitura de todos os livros de Trono de Vidro todos os meus comentários e reações lendo a série inclusive estão aqui no canal eu vou deixar o link da playlist no card aqui em cima e também na descrição para vocês, tá? tá bem surtos e gritos e eu gosto bastante dessa playlist e eu quero fazer um adendo, tá? eu tô colocando Reino de Cinzas mas eu queria colocar a série inteira aqui e principalmente os três últimos livros que eu li esse ano Império de Tempestades Torre do Alvorecer e Reino de Cinzas que eu acho que, né? fecha perfeitinho gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? não esquece de colocar aqui nos comentários quais são os seus livros preferidos do primeiro semestre que eu quero muito saber e inclusive não esquece de deixar o seu like nesse vídeo e compartilhar com os amigos por favor porque isso me ajuda muito vocês nem fazem ideia do quanto me ajuda, tá? e claro não esquece de se inscrever na minha bolinha aqui em cima é só clicar e se inscrever no canal e você pode ver o meu vídeo mais recente no canal que é esse aqui embaixo ou você pode ver o meu vídeo que mais combina com você que tá aqui em cima tá bom? um beijo e até a próxima tchau